Música Olá, boa tarde, meu nome é Nabor. Hoje vocês vão aprender a fazer o bolo de milho do Arreal. Uma receita muito simples e fácil de fazer, vocês vão ver. Para os ingredientes, 4 gemas de ovos, 2 xícaras de sá de açúcar refinado, 1 xícara de chá de óleo de milho, 250 gramas de iogurte natural, 1 xícara de chá do bagaço de milho, ou seja, milho batido e coado, aquele bagaço nós vamos utilizar 2,5 xícaras de chá de farinha de trigo, queijo ralado parmesão, 1 colher de sopa de fermento em pó e 4 claras batidas em neve. Para o recheio, nós vamos utilizar 350 gramas de goiabada picadas e canela em pó a gosto. Para preparar o bolo, nós vamos colocar as gemas de ovos. O açúcar refinado, nós vamos colocar mais ou menos a metade. Verifique que está ficando uma massa bem cremosa. Agora vamos adicionar o restante do açúcar. Bom, agora nós vamos adicionar o óleo, o iogurte. Feito isso daqui, a gente misturou os ingredientes agora. Aqui ó, o milho, né, você pega, bate no liquidificador e depois secou ele, né. Farinha de trigo, o queijo parmesão ralado e por último fermento em pó. Agora nós vamos misturar um pouco isso aqui. Nós misturamos os outros ingredientes, agora vamos misturar nas claras em neve. Para ficar uma massa só, né. Vou utilizar essas duas formas menores aqui. Vamos formar uma base. Nós vamos agora colocar a goiabada em cubinhos, né, em pedaços, né, ó. E vamos adicionar uma pitadinha de canela agora. Feito isso, nós vamos colocar o restante da massa agora. E agora nós vamos encerrar com a decoração com goiabada. Depois de pronto, você vai levar no seu forno pré-aquecido, aproximado de 50 minutos a 180 graus centígrados. Bom, depois de assado pronto e frio, nós vamos fazer duas decorações bem simples. Nesse aqui nós vamos utilizar o açúcar de confeiteiro. E vamos finalizar com uma cereja aqui, ó. E o outro aqui, ó, nós vamos colocar uma geleia. Vou colocar o coco em flocos. E para finalizar, vamos colocar também umas cerejas, né. Essa foi a nossa receita de ouro. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo bem grande e até a próxima. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto